O ponto com que estamos em Alvalade só realmente nos diz alguma coisa se a gente conquistar os 3 pontos agora contra o Passos. Sabemos que é um jogo difícil, uma equipa de qualidade, uma equipa que está em cima de nós, mas temos consciência também do trabalho que estamos vindo a desenvolver. Sente-se que a equipa está a crescer e vai ser uma batalha dura, mas a gente vai conseguir conquistar os 3 pontos. Temos que fazer da nossa casa a nossa fortaleza. Sabemos que temos praticamente todos os confrontos diretos com os adversários que têm os mesmos objetivos que nós aqui em casa e temos que tirar fruto disso, fruto juntos dos nossos adeptos, que estão sempre connosco, estão sempre a apoiar. E também queremos dar essas alegrias. Claro, as atividades que não jogam, isso é uma parte de futebol. O nosso trabalho tem que ser lá dentro, dentro do campo. Temos que nos mostrar a nossa qualidade, o nosso valor. Como já disse, sabemos que vai ser complicado, mas vamos conseguir. Junte os amores da sua vida e venha celebrar conosco na segunda-feira. Junte os amores da sua vida.